Fala galera, eu sou o Diego Silva, hoje vou fazer pra vocês mais uma música minha Essa lá das antigas, deixa eu ser Quero tanto ser o seu sorriso Quero tanto ser a sua vida Não estou aguentando viver longe de você Preciso encontrar uma saída Tudo começou com uma troca de olhar Fui me entregando até me apaixonar Deixa eu te sentir, deixa o amor acontecer Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você Deixa eu viver a sua vida Por favor, tudo que eu mais quero é seu amor Deixa eu te sentir, deixa o amor acontecer Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você Deixa eu viver a sua vida Se você gostou deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos